Uma operação policial terminou com a prisão de um homem de 42 anos e a apreensão de armas de fogo, várias munições, drogas e quantia em dinheiro em governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais chegaram até o suspeito por meio de denúncias ao vírus militares. Então ele tentou fugir e ficou ferido depois de cair, numa altura de aproximadamente 20 metros. Olha só, o tenente Rafael Lemos participou da operação e vai contar detalhes aqui pra gente. Põe ele pra falar, Jarão. Patrulhando, as equipes receberam a informação de um morador da rua Fernão Dias Paes Leme, relatando que o indivíduo estaria ostentando arma de fogo em via pública, estariam comercializando entorpecentes na via e que eles estariam planejando um ataque a uma gangue rival na noite de sábado. As equipes foram colocadas em alguns pontos para monitorar o local. Foi constatado que o indivíduo estaria com a arma de fogo na cintura, um revólver, e também estaria fazendo a comercialização de entorpecentes. Diante da suspeição ali, as equipes aproximaram, cercaram o local pra abordar o suspeito. O suspeito, quando ele visualizou a equipe, ele tentou invadir para o fundo uma garagem. As equipes deram voz de parada pro indivíduo. O indivíduo subiu no parapeito e pulou de aproximadamente 20 metros de altura. A equipe que estava no fundo, na rua Esmeralda, aproximou pra fazer a abordagem. De imediato, foi acionado as equipes do bombeiro e as equipes do SAMU, que compareceram e prestaram os primeiros socorros e conduziu o indivíduo para o hospital regional. Na garagem onde esse indivíduo estava, foi localizado o revólver que ele teria dispensado antes de pular. Foi localizado mais duas pistolas, calibre 380, uma grande quantidade de munições, 90 pinos de substância análoga a cocaína, mais uma porção de cocaína, três barras de substância análoga a maconha, mais algumas pedras grandes de substância análoga a crack, uma grande quantidade de dinheiro, três balanças de precisão. O indivíduo foi preso, agora ele aguarda atendimento no hospital regional e após ele será encaminhado para a delegacia de plantão.